Se você se sente um artista criativo, uma artista criativa e quer continuar se sentindo assim, não assista essa live, essa live vai te desanimar. Essa live é pra quem quer ser criativa, criativo, num nível de reconhecer que você não é criativa e criativo. Aí você pode ficar, caso contrário, nem fique, você vai ficar muito chateada, chateada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já começo assim, com o pé na porta já, porque depois que a live ficar salva, ela vira um IGTV, né? E os primeiros 15 segundos do IGTV é o que todo mundo vê na prévia. Então eu já começo na prévia falando o que vai ter na live já, pro pessoal se ligar e poder ficar e assistir, né? E de certa forma isso é uma forma de criar, que a criatividade ela é relacionada em várias coisas, mas ela também é muito relacionada em resolver e melhorar demandas, né? Então, por exemplo, a demanda das pessoas assistirem essa live, depois que ela não for mais uma live, for só um vídeo gravado, uma das formas é aproveitar bem esses 15 segundos iniciais, né? Coisa que eu vejo, tipo, a maioria da galera não aproveita, eles ligam e ficam 15 segundos, tipo, boa noite, boa tarde, e aí, pessoal, tudo bem? Começando a live. Cara, passou 15 segundos, tipo, já rodou na timeline, depois de salvo o cara já foi embora. Então, já comecei tacando o pé na porta já, falando que... Um, se você acha que você é criativo ou criativa, essa live é pra você. Porque se você fosse muito criativo ou muito criativa, você não iria se achar criativo ou criativa. Se achar criativo é a mesma coisa que se achar humilde, é a mesma coisa que quando você se acha humilde. Se você é muito humilde mesmo, você não acha nada, você nem tá preocupado com isso, né? Então, a partir do momento que você fala, puta, eu sou muito criativo, é... Provavelmente você tem uma referência de criatividade baixa, por isso você se acha criativo. Porque a criatividade é um campo tão imenso, tão imenso, tão imenso, que se você for minimamente criativo, você não teria coragem de dizer, puta, eu sou criativo. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Fala comigo. E eu vou começar aqui essa live, né? Pensei aqui em a gente começar de um jeito bem legal. Eu vou colocar, jogar aqui no Google. Então, eu acabei de ligar o computador aqui. Eu vou jogar aqui criatividade. Pra gente ver o que a gente acha aqui. Lembrando que essa live aí é uma resposta que ganhou uma votação. Eu fiz votação de temas que o pessoal gostaria de discutir em live. E alguns temas remeteram à criatividade no rap. Então, primeiro, vamos achar o significado da palavra criatividade. Independente do que. O que é criatividade? Vamos ver aqui. Qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. Ok. Inventividade, inteligência e talento natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar. Quer no campo artístico, quer no científico, esportivo, etc. Definição de Oxford Language. Massa, massa, legal. E aqui, nessa definição aqui de criativo, já tem um negócio que eu achei bastante interessante. Que é o seguinte. Ele tá falando aqui, ó. Inventividade, inteligência e talento natos ou adquiridos para criar, inventar, inovar. Quer no campo artístico, quer no científico, esportivo. Ok. E aí, tipo, geralmente quando a gente... O rap, a música rap, ela é muito associada à inteligência do que tá aqui no dicionário. A inventividade, a inteligência, a talento nato ou adquirido, principalmente adquirido. Certo? É... Aí o seguinte. Ah, o Thay falando aqui. Eu sempre me achei pouco acriativo. Gostei do que você disse. Hahaha. Da hora. Ó, lembrando aí pra vocês, ó. É... Ah, o Fractal já fez um trocadilho. Cria... Ativo. Pô, esse trocadilho aí dá um conceito. Dá pra debater um conceito sobre criatividade aí. Vou pedir aqui, encarecidamente, pra vocês compartilharem lá, essa live aqui. Beleza? É... Pra chamar geral aqui. Criatividade no rap. Beleza. Chama a galera, chama geral, compartilha. Manda link no ato. Falou, mano. O mano tá falando sobre criatividade no rap e tal. Tá, vamos lá. Então, eu vejo que no rap a criatividade tá bastante vinculada à criação da letra, da música, né? A criação da música, a inteligência e a talento. Então, tipo, eu vejo que no Brasil, não sei se nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo é assim, mas o rap, ele é muito tipo assim, pô, fulano faz um rap, fulano não é criativo. O fulano é inteligente, ele é talentoso. Então, no rap a galera tem um orgulho muito grande de ser tido como um talentoso, alguém que nasceu com aquela capacidade. A galera acha o máximo. Pô, o cara nasceu talentoso, o cara nasceu inteligente e tal. E realmente é massa. Mas, existe um grande, vamos dizer assim, que, vamos dizer assim, que no Brasil, eu acredito que no Brasil a maioria da cena é sustentada pelo talento nato das pessoas. Então, eu diria assim, 80% da cena do rap é sustentada por 20% das pessoas que conseguiram trabalhar o seu talento nato e tinham contatos e estavam em lugares privilegiados e tal. E que ainda tem 20% da cena do rap que pode ser ocupado com 80% da capacidade de qualquer um, que é de estudar, se tornar mais criativo, se tornar mais, aprimorar a sua inteligência para fazer rap, que é coisa que poucos acreditam que possam fazer. E só do fato de não acreditar que dá para fazer, você já acaba se limitando automaticamente. O Paulo está lembrando aqui uma batalha minha aqui, faz barulho com o terceiro, porque eu vim para ser o primeiro, é da hora. Então, é o seguinte, e aí eu lembrei, esse tema me chamou muita atenção porque eu tenho um amigo, que ele faz rap e tal, ele é um grande rapper, e ele sempre se gaba para mim, puta, eu nunca tive um bloqueio criativo, eu nunca tive, pá, eu posso fazer uma letra assim, assada em qualquer momento, a qualquer hora, várias vezes e tal. Eu fiquei pensando, caramba, o cara nunca teve um bloqueio criativo e até então, eu também não lembro de ter tido um bloqueio criativo a primeira vez que ele falou isso, e eu fiquei pensando, mas tipo assim, mas por que que isso é tão, por que que ele acha que isso é tão único, não ter um bloqueio criativo? Eu fiquei pensando, eu também nunca tive um bloqueio criativo, mas também nunca me achei criativo o suficiente para dizer, para me bloquear. E aí, quando eu comecei a dar aula, principalmente no Jornada do MC, eu comecei a conhecer diversas possibilidades de fazer rap, eu comecei a ter bloqueio, quanto mais eu comecei a estudar, mais eu comecei a ter bloqueio criativo. Por quê? Porque a criatividade, ela está justamente onde não está o conforto. Ah, Fractal, esse aí eu não posso falar ao vivo, mano. Mas então, a criatividade, ela, se é confortável, não é criativo, saca? E até eu fui analisar as letras dele e tal, né, tipo, falei, não, mas pô, ele está falando que ele é muito criativo, que ele nunca teve bloqueio, e daí eu fui dar uma analisar nas letras dele. E o que eu vi nas letras deles? Inventividade, inteligência, talento. Nato ou adquirido. Para criar, inventar. Só que aí eu vi o quê? A letra dele tem um padrão muito parecido uma com a outra, muito parecido. Falando aos olhos de alguém que gosta de estudar o rap. Talvez, para um olho leigo, pode ser que seja realmente muito diferente uma da outra. Mas eu achei muito parecido. Tipo assim, eu fiquei pensando, é por isso que ele nunca teve um bloqueio criativo. É a mesma forma. Trocam-se os temas, as palavras, mas geralmente tem um trocadilho seguido de uma mudança morfológica de gênero, seguido de uma rima perfeita, com punches uma atrás da outra, com temas relativos à duração que ele tem na cena do rap, firme e forte e tal. Por exemplo, o que seria uma mudança morfológica de uma palavra através da mudança de gênero? Seria, por exemplo, esse trocadilho do tipo assim, por exemplo, tipo assim, sou um poeta como se fosse um atleta, marra eu não meto, mas atinjo minha meta. Mas essa muda muita coisa. Mas um padrão mais ou menos do tipo, por exemplo, assim, é... Tipo assim, é... Por exemplo, assim, é... Ah, eu acho que de gênero fica mais... É muito específico, mas uma coisa do tipo aliteração. Mantém-se as consoantes e mudam-se as lugares, por exemplo, meto, meta, saco. Por exemplo, quando eu falo em mudança de gênero, por exemplo, saca e saco, entendeu? É... Tipo assim, se o rap fosse um vôlei, deixa aqui o saco. É... Saca essa letra, se é beisebol eu bato como um taco, tipo saca, saco, mata, mato. Só que quando muda de gênero, de feminino pra masculino, ele não muda só... O sentido da palavra não muda de masculino pra feminino. Muda tudo, por exemplo. Saca pode ser, entende? Saca o que eu tô falando, entende? Aí, quando eu falo saco, tipo, sacar no vôlei, eu mudei só o gênero da palavra, mas mudou toda a configuração do significado, né? É... É, por ética e por ética, você tá fazendo um trocadilho igual fez o fractal, de você desmembra a palavra e torna ela uma palavra que tinha um significado completo, em duas palavras, cada uma com o seu próprio significado. Então, tipo assim, eu vi que esse é meu amigo, ele usava, tipo, é basicamente isso, e explorando muito as rimas perfeitas. Excelente rapper, excelente rimador, realmente, de muita qualidade. Mas, assim, porra, não é criativo. Tipo, ele tem uma inteligência e uma criação, mas eu digo que não é criativo vendo tudo que ele já criou, ele já tá habituado a criar daquele jeito. Então, tipo, é a mesma coisa, por exemplo, assim, ó, tipo, Gabriel Pensador, ele tem uma letra que conta uma história, assim, muito amarrada, que tem as quatro etapas da narrativa, ele tem introdução, ele tem desenvolvimento, ele tem o clímax e tem o fechamento da história. Olha, o Gabriel Pensador, ele faz isso em uma música chamada Brazuca, que ele conta uma história, assim, com o mesmo e fim, por exemplo, numa música chamada Patrick Me Pariu. Nas duas ele usa, também, ele usa Alegorias e Cachimbo da Paz. Muito criativo, muito criativo. Só que, assim, o Gabriel não faz só isso. Ele não faz só isso. E ainda que ele faça só isso, é tão complexo que é difícil você não ver a criatividade da forma como a história é contada. Retrato de um playboy também. Mas ele não faz só isso. Por exemplo, tem uma música que ele fala de chachado. Chachado. Tudo é uma letra inteira que é com X ou com CH. Inteira, inteira. E é um chachado, o instrumental é um chachado. Então ele faz essa brincadeira do X, CH e X, e da música, assim, no ritmo de chachado. Tipo, ele já mudou o padrão. Numa ele tá contando Alegorias, na outra ele pegou uma sonoridade da palavra inicial e colocou uma batida de chachado, por exemplo. Sacou? Então, tipo, 234-567-8. Caraca, ele pegou um bagulho de número ali e contou uma história que ele pega uma dinâmica que ele vai num caderninho de A a Z e o cara não acha uma garota pra sair. Tipo, mudou o padrão de novo. Então, tipo, pra mim ele é um exemplo muito grande de criatividade. Tipo, ele tem diversos padrões que ele usa. Ele não é um exemplo de flow pra mim, não é um exemplo de musicalidade, de estilo. Mas ele é um exemplo de criatividade. Então, criatividade é você sair do seu conforto pra criar. Você não pode criar sempre com o mesmo padrão e falar, putz, eu não tenho nenhum bloqueio criativo. Você não tem porque você tá dentro do seu conforto, né? E a criatividade exige que você saia do seu conforto. E aí, o que eu sugiro pra gente sair do conforto na hora de criar o rap? Primeiro a gente entender do que é feito um rap, tá? Assim como... Assim como basicamente a nossa estrutura física, ela é de carne e osso, um rap também é... Ou melhor, assim como o ser humano pode ser dividido, por exemplo, corpo e alma, né? Corpo e alma. Independente da sua crença. Corpo e alma. O rap também pode ser dividido em corpo e alma. O corpo do rap seria a batida e a alma seria a letra. Pra gente começar a falar de criatividade. Vamos ver o que o Thay falou aqui. Então, você diria que criatividade é diretamente relacionada com a diversidade? Boa, Thay. Acho que tem tudo a ver. Acho que criatividade é diversidade de ferramentas pra se criar. E tanto é que tem uns vídeos do Bill Gantel sobre criatividade, que eu não sei se foi ele que inventou o conceito, mas o conceito é muito bom. O conceito de combinatividade. O que é combinatividade? É você pegar algumas coisas que não foram combinadas antes e combinar. Você quer um exemplo? O handball é a combinatividade do futebol mais basquete. Surgiu um terceiro. O handball. E o cara inventou um negócio do zero? Não. O cara pegou duas coisas, combinou e inventou uma terceira, socorro? Professor, por falar nisso, eu, desde que comecei a estudar as questões de rap, lírico, barra rhyme, scheme e tal, eu comecei a me cobrar muito por perfeição em sílabas e coisas assim. Como se cobrar menos? Então, aí, essa aqui é a pegada, Logan. O que acontece? Eu também, como professor, quanto mais eu estou dando aula, menos criativo eu sou. Por quê? Porque eu começo a me cobrar muito. Mas o jeito de você, tem dois jeitos de você não se cobrar muito. Um, coloca a data no som e quando chega a data você lança, cara. Não importa o que você tenha feito. E dois, tenha modalidades de som. Tenha, por exemplo, sons rápidos. É aquele que você escreve no dia, na semana e lança. Som mediano. Pô, é aquele que eu fico, às vezes, dois meses, três meses estudando. Som a longo prazo. Pô, é aquele que eu fico um ano estudando. Porque, tipo, dependendo do som que você quer lançar, você precisa de duas horas pra fazer. Outro, você precisa de um ano. Depende, né? E, assim, nem tudo precisa ser complexo. Nem tudo precisa ser criativo. Você não precisa ser criativo o tempo todo. E nem tudo precisa ser razão. Nem tudo você precisa trabalhar com a razão. Vem um freestyle de emoção. Ficou bom? Lança o freestyle. Lança o freestyle. Entendeu? Porque, às vezes, o freestyle, como ele vem do inconsciente, ele também tem esse dom de conversar com o inconsciente das pessoas. Você não precisa ficar masturbando aquela ideia. Deixa ela sair naturalmente. Entendeu? Tem as suas categorias. Categoria rápida, categoria médio prazo e categoria longo prazo. E aí, em cada um, você usa uma parte do seu cérebro aí pra você criar os seus tipos de som, mano. Porque, assim, às vezes aquilo que você demora um ano pra criar fica tão perfeito que afasta as pessoas. E, às vezes, aquilo que você criou conversa mais com a pessoa, sacou? Então, é o seguinte. Um dos segredos pra criar é combinar coisas que ainda não foram combinadas, né? Como eu falei. O handball surgiu combinando futebol com vôlei. O rap surgiu combinando batida de funk com poesia falada. Era um funk cantado e a poesia falada era a falada capela. Juntou, virou um rap. Então, dá pra fazer... Tem muito espaço ainda pra combinatividade na música. É uma coisa que a gente deve ser explorado. E pra gente expandir nossos horizontes, eu vou lançar uma pergunta pra vocês antes de falar por que eu dividi o rap entre o corpo do rap e a alma do rap, como eu dividiria uma pessoa. O corpo da pessoa, a alma da pessoa. Em que áreas do rap dá pra ser mais criativo? Digitem pra mim aí. Em que áreas do rap dá pra ser mais criativo? Digitem pra mim. Vocês vão ver interessante. Digitem pra mim em que áreas do rap dá pra ser mais interessante. Desculpa, em que parte do rap o rap pode ser mais criativo? Tanto do que vocês já estão compondo. Como do que vocês estão ouvindo. E compartilha a live aí com a galera. Digitem pra mim, por favor. Tipo... Tipos de beat. Letra com diversas figuras de linguagem. E simbologias no clipe. Ok, beleza, legal. Eu acho que em todas as áreas. Beleza. Fale uma área então improvável que dá pra ser mais criativo. No rap. A área que eu digo é... É nessa linha que logo veio. Tipos de beat. Letras com figuras de linguagem. Simbologia nos clipes. São maneiras de ser mais criativo. Nesse sentido que eu digo. Em que áreas dá pra ser mais criativo no rap? Beat trap, fractal? Como assim? Você tá me zoando, né? Você tá sendo irônico aqui na minha live, né? Pessoal, vão me falando. Em que áreas do rap dá pra ser mais criativo? Beats. Mistura de beats. Letras com figuras de linguagem. Simbologia nos clipes. Eu toco alguns instrumentos. Tento sempre juntar uma musicalidade a mais. Massa. Eu vou falando então aqui. E aí vocês vão complementando. Cara. É... Por exemplo. Vou dar um exemplo. É... Ah, entendi o que você disse, fractal. Que no beat de trap é a área onde ele vê... Onde ele vê menos criatividade. Cara, é real. No trap... As pessoas tendem muito umas a imitarem as outras. É... Achando que tipo... Pô, se o cara fez assim... Se é isso que tá no momento... Então é isso que eu vou fazer. Aí os caras fazem. É... É... Só que assim... A maioria das coisas do trap... É clichê. E eu não... Eu não sou contra o clichê. Na verdade eu sou até a favor do clichê. Só que o clichê é o seguinte. Se é uma área que muita gente já criou... Você não tem direito de criar um clichê com... Qualidade ruim de som... Com qualidade ruim de gravação... Com clipe ruim. Se é clichê... Tem que ser... Vai fazer um clichêzão de trap? Tem que ser hollywoodiano. Pra... Pra minha opinião. Tem que ser hollywoodiano. Tem que ter carrão. O som tem que tá foda. As roupas tem que tá foda. É clichê. Todo mundo já fez. Tem que fazer foda. Agora, se vai fazer uma coisa inovadora... Nunca ninguém fez. Vai misturar ritmos que nunca ninguém misturou, mano. Pode ser até com seu celular. Pode ser até gravado em casa. Que ninguém fez, cara. Não tem problema. Ninguém fez. Você vai... Você vai estar sendo o pioneiro. Você vai... Você vai... Tá sendo o primeiro. Não tem dois primeiros. Pode ter dois bons. Pode ter mil bons. Mas só tem um primeiro. Então... Assim... Se for pra fazer... Clichê... Tem que ser... Tem que ser foda. Não tem grana pra fazer um clichê foda? Então seja criativo. O que não dá é pra não ser criativo. Fazer um clichê e ainda ser de baixo orçamento. Ou ser cópia pra caramba. Sacou? Hollywood. Hollywood vive de clichê. Os filmes são tudo uma imitação do outro. Mas são super bem produzidos. Você já sabe. Toda história acaba indo ver. Porque... É... Até funciona... Ao contrário. Por você já conhecer... Você vai lá e quer ver de novo. Que é o que deveria ser... O treplo que cheia pras pessoas. Tipo... Mano... Vou aproveitar essa onda que... Todo mundo tá fazendo igual. Vou fazer um pra quem já quer isso aí mesmo. Mas pra ser criativo... É... Pra ser criativo você precisa só da criatividade mesmo. É... E aí você tem... Você pode ir na criatividade e usar menos recursos por ser o primeiro a fazer. De certa forma. E tem muita coisa que dá pra ser o primeiro. É... Tem muita coisa que dá pra ser o primeiro. Por quê? Porque tem muita coisa que não foi combinada. Vou dar um exemplo. Eu tava até mostrando pros meninos... Alguns meninos tavam na aula. E o Thay e o Thay e o Thay na aula do grupo fechado na quarta-feira. Tava mostrando o Tiro do Escuro que tem uma paráfrase de uma poesia. Que é antiga. Que chama E Não Sobrou Ninguém. Ele tem uma paráfrase de uma poesia que já é antiga. Que é meio clássica. Junto com a minha letra. Que foi eu que criei. E ele mistura a som orgânico com o eletrônico. É... E mistura a samba com o trap. Tipo, eu não tinha visto ninguém misturar a samba com o trap. Então... É... Não tem como eu errar. Vamos dizer assim. Falar... Puta, Daniel. Aqui eu só falo... Mas não tem como errar. Por quê? Porque eu não tinha referência. Eu fiz sem referência. Eu criei a referência. Pra mim. Aí depois pesquisando. Muito tempo. É... Comecei a achar algumas coisas novas. Eu gosto de pesquisar coisas novas também. Foi assim que eu descobri o afro trap. A Jaque indicou pra mim o Samora Nizinga. Que é um... Um dos poucos brasileiros que fazem afro trap no Brasil. E eu vi ele fazendo um samba trap também. E aí eu fui ouvir. Mas era completamente diferente do meu. Curti pra caramba. Achei massa. E falei... Caraca, mano. E ficou foda. Ficou uma linha... A gente pensou a mesma coisa. Só que ele pensou de uma lógica e comecei em outra. Porque a gente não tinha referência. E ficaram completamente diferentes. Dois afro trap basicamente... Diferente. E depois eu ouvi uma entrevista da Emicida falando do Neo Samba. Que é um samba meio que pensa pra pegar no meio do trap eletrônico. Que é que tá no álbum dele. Que é algo também com poucas referências. Então é muito mais fácil você criar onde tem poucas referências. E o que é combinatividade? Você pode fazer como eu fiz. Que é pegar uma poesia e parafrasear ela e transformar num rap. Você pode pegar a estética de um filme e transformar num clipe. O próprio equipe do Fractal. Muito simples e muito louco. Lançado essa semana aí. Ficou muito massa, mano. Porque é uma parada assim... Ele é um clichê, mas não é um clichê da nossa época. Ele é um clichê de uma época que já faz um certo tempo. E quando ele retoma, você fala... Caralho, mano. Eu não sei se eu vi ou se eu não vi isso. Pra quem é muito jovem, talvez nunca tenha visto. Pra quem é mais velho, tipo... Você já viu e você acaba relembrando. E ele não soa como, tipo assim... Puta, que coisa ultrapassada. Soa como... Olha a referência que ele foi buscar e trouxe aqui, sacou? Soa como uma releitura de uma referência. Então você pode fazer releitura de poesias. Releitura de livros. Releitura de quadros. Você pode fazer releitura de diversas coisas artísticas, filosóficas. De memes. Isso só pensando em corpo do rap. Lembra que eu dividi em corpo e alma? Só pensando em corpo. Não é o que eu chamo de corpo do rap. É aquilo que você encosta. Que é físico. Que é o quê? É a batida. É a batida e... Quando muito, o flow. Salve, Osmar. Meu mano. Satisfação total. Então, tipo assim... O flow... Cara, a alma é só o conteúdo do rap. Tipo, é o que você tá falando. Qual é o texto? É o... É o conteúdo mesmo. Não é nem texto. É o conteúdo mesmo. Então, por exemplo... Um rap que eu tô falando sobre a importância de não ser racista. Esse é o conteúdo. É a alma do rap. Qual é o corpo? O corpo é o flow. É a batida. É a estética. É o clipe. É se eu usei narrativa. Se eu usei uma linguagem descritiva. Se eu usei só metáfora. Sacou? Então, tem a alma do rap. Que é o seu conteúdo. Né? O seu conteúdo. O tema dele. E o corpo é todo o resto que é meio físico. É ilusório. Né? A batida é ilusória. O ritmo é ilusório. Por isso que a gente, quando gosta de rap gringo. A gente gosta ali de uma ilusão. Porque a gente não sabe qual é a alma daquilo. Em geral. A gente sabe qual é o corpo daquilo. A gente sabe o corpo da batida e o corpo do flow. E do clipe. Sacou? E aprender. Para aprender bem também. Traduzir os raps gringos. De qualquer língua. Também é interessante para você sacar. O quão criativo. Ele consegue. Transmitir o conteúdo. Através daquele formato criado. Né? Os americanos. Eles são muito bons. Por exemplo. Em. Fazer muita manobra com as palavras. Ser muito criativo no flow. No beat. E ainda contar uma história. Cujo final. Você só vai saber na última linha. No último verso. Que é uma habilidade que eu acho foda. Incrível. E isso exige muita criatividade. Né? Isso exige muita criatividade. Então aí ó. Você tem muito. Você tem muito espaço para criar. Né? Você tem. O corpo. E a alma do rap. Né? Para ser criativo na alma. Você pode. Você tem diversos conteúdos. Que nunca foram abordados no rap. E você também pode abordar conteúdos. Especificar os conteúdos. Né? Quer um exemplo? Eu posso fazer um rap. Falando sobre um humano. Que traficava na quebrada. E foi preso. Comum. Já se falou muito sobre isso. Mas eu posso pegar a alma nesse rap. E deixar ele mais específico. Eu posso falar do humano. Que ele era classe média. E começou a vender umas drogas sintéticas. Na faculdade. O pai era engenheiro. A mãe era médica. De repente ele superou a sua falta de ética. E com a criminalidade. Já começou a estabelecer uma dialética. E aí ofereceram para ele um negócio. De traficar drogas. Ocaína no estômago. E ser seu sócio. E ele estava no ócio. Aceitou o convite. Massa os quilos que embala no plástico. E o engulho. Ele disse. E ele foi para a Indonésia. Indonésia. Tranquilo. Como se tivesse amnésia. É que se a polícia pega. E ele nega. E aí você sabe que ele não trafega de volta. Ele não vai ser escoltado. Lá mesmo em Indonésia. Vai ser condenado. Foi condenado à prisão eterna. À prisão perpétua. A mãe diabética. Que era médica. Já passou muito mal. E ela sim que foi para o hospital. Tentou um contato com o governo federal. Também tentou falar com. Não sei o que lá. Só que se deu mal. O tráfico internacional. Infelizmente. É eterno e funeral. E o cara que ficou sócio nesse negócio. Queria ficar rico. E encontrou o óbito. Tá ligado? Tipo. É uma história que tipo. Não é uma história só simples. O mano da quebrada. Não. Era o mano da quebrada. Que ele não precisava. Mas ele queria ir além. E daí ele se sujeitou. A fazer algo que ele achou que ia ser suave. Só que tráfico internacional. Tipo. É prisão perpétua. Não tem como negociar. E o cara se fodeu. E tipo. Mano. E a família dele sabe que ele tá vivo. Mas que não tá mais. Vai ver ele. E gera um super dilema isso. E o cara enfiou a vida no rabo. E o cara se matou sem tirar a própria vida. Sacou? Tipo assim. O quão você pode ir longe nas construções. O quão você pode, por exemplo. Fazer um rap sobre racismo. Sem falar. Nem. Sem falar a palavra negro. Sem agredir diretamente. Mas você pode falar do cotidiano em que o racismo acontece. E você como ouvinte vai percebendo que o cara tá falando de racismo. Sem ter certeza. Mas você ouve uma, duas, três. E fala. Puta, é isso que ele tá. Olha que sacada. Olha como ele fez eu entender esse conteúdo. Sem falar o conteúdo em si. Saca? Então isso tem a ver com criatividade no conteúdo. Na minha opinião. Se vocês assistirem o filme Crash, do outro lado do jogo. É um filme que fala de racismo no cotidiano. Ele fala de pequenas situações ali que acontecem. Que você identifica o racismo e fica assim. Caraca, mano. É real. Isso aí acontece. Eu já vi isso acontecer. E você tá muito mais desprevenido pra ser pego por aquele conteúdo. Porque se eu chegar, tipo, a minha música cerveja de preto. Colocando dentro da ferida do racismo. Alguém que acha que eu sou radical já pode ficar meio resistente ao meu conteúdo. Mas se eu tô indo devagar ali. Colocando ele num contexto que ele já conhece. E quando ele já tá lá dentro eu mostro uma situação. Que ele não tem certeza se eu tô mostrando se foi ele que viu. Gera aquela situação nele. Caramba, mano. Foi a atenção do autor ou não foi? Caraca. Então você saca que você tá cumprindo o papel da arte fazendo isso. Que é mexer com a zona de conforto do cara. Tipo assim, você ser criativo no rap é você também trazer o outro pra sua criatividade junto com você. Ele já não sabe mais se ele tá criando junto com você. Ou se ele só tá andando no caminho que você criou. Fica aquela coisa como o Osmar disse. Uma dualidade assim. Então, eu entendo o artista criativo como aquele que desperta o criativo daquele que não cria mais. Daquele que tá no trabalho e que não é mais criativo. Aquele pedreiro, aquele engenheiro, aquele lixeiro, aquele marceneiro, aquele empreiteiro. Que todos os dias faz as coisas iguais e vê as mesmas coisas. Aí você chega com uma arte e faz o cara tocar em áreas que ele já não tocava mais. Porque o criativo dele adormeceu e você despertou o criativo nele. Saca? Esse é um nível profundo de criatividade em qualquer arte que você possa fazer. É de você deixar... Você sai da sua zona de conforto e tira o outro também. Você só não sai. Você tira o outro também. E ele começa a criar assim, meio que sozinho, a criar coisas também. E ele não sabe se é você que tá criando ou se é ele. E ele sai da zona de conforto junto com você. Você pega aquela sensação que você tava tendo e você coloca nele. Você planta nele a sensação que você tava tendo. Uma sensação quase que você... É uma sensação que não dá pra descrever. Mas como você é criativo e também, mais do que criativo, é combinativo. E trabalha duro naquilo, é dedicado. Você pega aquilo que você não se escreve e dá vida àquilo. Você transforma aquilo num texto. Você coloca um timbre certo praquilo. Você coloca uma imagem certa praquilo no clipe. E no clipe você cria um corte certo ali. Que vai ter um diálogo certo. E aí você... Tudo aquilo que tá em todo mundo e tá ali pra ficar esquecido. Você como artista vai lá e pá, joga álcool naquilo. Joga sal naquilo. Joga água naquilo. E mexe com aquilo. Mas pra mexer com aquilo no outro, você tem que mexer com aquilo em você antes. E tirar isso de você. Pra tirar o outro da zona de conforto, você também tem que sair. Eu atingi esse nível? Jamais. É por isso que eu falo. Quem é criativo não se considera criativo. Se se considera, não é. E nesse sentido, eu não me considero ainda nada criativo. Não tenho nenhuma obra nesse nível que eu tô falando. Esse era o nível de obra que eu queria ver, ainda não vi. E que se eu vi e queria ver, eu deveria fazer. Ou vocês. Deixa eu ler os comentários aqui. Deixa eu fixar a pergunta aqui do Osmar. Logo, a história que o cara conta de freestyle, eu não faço escrevendo. Puta que pariu. Mas, Logo, eu fico criando o tempo inteiro, cara. Eu nunca fiz esse freestyle, mas eu sempre pensei ele. Então, eu tô sempre assim, criando coisas, entendeu? Quando eu faço freestyle, eu só coloco vida em várias coisas que eu penso. Em vários personagens que eu tenho. Em várias piadas que eu vejo, que eu crio. Então, quando eu faço freestyle, eles só saem. A hora que ele vê, já tomou. É tipo isso, fractal. Devagarzinho, você vai entrando ali. A hora que vê, já entrou. Morrendo até o distante. Minucioso, minucioso. É o detalhe. Cara, eu vejo umas letras do... Ken West. Até do Mano Brown mesmo. Os caras falam... Tic-tac, ainda é 9h40. O relógio é na cadeia, anda em câmera lenta. Que horas são? É a hora que ele tá falando aquilo. E a hora que ele fala, o relógio é na cadeia, anda em câmera lenta. Entra um solo de guitarra. Entra uma guitarra. E ele não volta a cantar. Fica um tempão isso aqui. E aí já é aquela ansiedade mesmo. Tipo, mano. O relógio tá andando em câmera lenta. Sacou? Mas não tem... Ó, isso aqui é boa, hein? BR Sample. Mas não tem aquela tese de cantar só o que vive? Vou falar sobre isso. Deixa eu responder aqui o Osmar antes. Garnet, como você entende a relação entre velocidade do raciocínio e flow? Caraca, Osmar. Essa pergunta é difícil, mano. Então... Velocidade do raciocínio e flow. Cara, acho que no escrito, no escrito eu acho que você pode escrever lento, né? Você pode pensar lento e minuciosamente anotando, montando, depois decorar e executar. E aí chega uma hora que isso fica tão automático que não é mais o raciocínio, né? É a prática, né? Por exemplo, qualquer pessoa que faça shows, que já esteja nesse estágio de fazer shows, ou quando chegar lá vai perceber que vai chegar o momento que as pessoas vão chegar elogiando uma parte da sua letra e você não vai nem lembrar do que a pessoa está falando porque ficou tão automático a execução da performance para você que para você não é mais uma letra. Tudo aquilo virou ritmo. Então tem a questão, se você criou devagar, criou no laboratório ali, gravou, incorporou, aí é uma questão de... Não tem mais a ver com velocidade do raciocínio, tem a ver com velocidade motora mesmo entre o tempo de pensar e capacidade de execução muscular, né? Das cordas vocais, dos músculos, da garganta, de você executar aquilo que já está pensado, já está gravado, que vem de uma capacidade muscular da língua, da língua músculo mesmo, das cordas vocais, né? Agora, quem faz o flow do improviso, ele tem tudo a ver com a habilidade de pensar rápido, né? Para você fazer um speed flow do improviso, você tem uma certa capacidade de pensar rápido e de calcular rápido, né? Porque quando você faz um speed flow, você está rapidamente calculando espaços entre o tempo, o espaço da música e o tempo e o espaço que aquela sílaba, naquela velocidade que você está cantando, ocupa no tempo da música. Isso tem tudo a ver com a capacidade de raciocinar rápido de quem está fazendo esse freestyling e speed flow. Só que o ruim é que muitas pessoas no rap associam a capacidade do cara que faz freestyling e speed flow com a capacidade dele de pensar lento e são habilidades diferentes, né? Por exemplo, você pode ver um cara batalhando fazendo speed flow e falar Mano, se o cara faz em speed flow, o que eu não faço escrevendo, velho? Eu nunca vou ser melhor que esse cara, então eu vou desistir. Só que, mano, às vezes esse cara que tem a habilidade de pensar e executar rápido no speed flow freestyle, ele não tem capacidade de contar uma história, ele não tem uma capacidade imaginativa de ligar pontos do começo da música com o final da música, ele não tem, às vezes, uma capacidade interpretativa, uma sensibilidade musical, que é outra habilidade. Quando você está há muito tempo fazendo freestyling, há muito tempo batalhando, batalhando fazendo freestyling, você para para escrever, você escreve a linha de cima, quando você desce, você já esqueceu o que você queria falar embaixo, mesmo que você olhe para cima, porque você está indo no modo pensando rápido, e aí que você precisa ativar o modo pensar lento, né? Porque para você pensar uma história, com começo, meio e fim, você tem que pensar lento, você tem que pensar a história toda, você tem que pensar longe, pensar lento, aí você aproxima da história e começa a detalhar ela, e isso é pensar lento. Pensar lento é uma capacidade, pensar rápido é outra, e elas não são correlacionadas, e são desenvolvidas separadamente, podem ser desenvolvidas separadamente. Então, eu entendo que quem tem velocidade de raciocínio associada com uma capacidade genética de pensar e executar muscular da língua, das cordas vocais, vai ter uma facilidade em fazer speed flow em batalha, em falar rápido, e isso é uma grande vantagem, mas se ela quiser contar histórias num rap, ter narrativas e sensibilidade musical, isso é outra capacidade. Então, uma coisa não está relacionada com a outra, ambas são treináveis, mas ambas também são hereditárias, são genéticas também, e também são treináveis. No freestyle eu treino o flow, depois coloco as palavras. Isso funciona muito para dar musicalidade. Gostaria de acompanhar, mas cachorro louco tem que correr. Parar para entregas rimas numa bag de pizza. Pelo que eu entendi, ele trabalha fazendo entrega e ele queria ver, mas não vai dar. Para ver até o final, mas vai ficar gravado, meu mano, depois você assiste. Vamos ver aqui, ó, o que ele falou também. Mas não tem aquela tese de cantar só o que vive? Cara, eu acho, desconfio dessa tese de cantar só o que vive. Porque primeiro que a maioria não canta o que vive, falando o que vive e o que canta. Aí você tem várias ideias e acaba não colocando suas ideias, porque você ouviu de alguém que não canta o que vive, que só deve se cantar o que vive. Então eu acho que assim, mano, você deve cantar o que você quiser, o que a sua mente é capaz de conceber. Não precisa ser verdade. Precisa ser verdadeiro. Quem está vendo você fazer aquilo, precisa às vezes saber que, mano, a sua vida é outra, mas você criou aquilo, né? Por exemplo, Gabriel Pensador não é um índio que inventou o cachimbo da paz, mas ele inventou o cachimbo da paz na música. Mano Brau não é o presidiário do Carandiru da música Diário de um Detento, mas ele escreveu Diário de um Detento. Então essa parada, mas é lógico que é massa você cantar, você ter uma música ou outra sobre a sua vida, acho fundamental, acho importante, mas você não dá conta de passar 10, 20 anos, 30 anos da sua carreira só falando sobre a sua vida. Acho que aí entra a criação dos personagens, a sua capacidade criativa. Eu acho que essas ideias fazem sentido, mas não podem ser levadas ao pé da letra. Vamos ver esse comentário aqui. Eu tava escrevendo um som que era tipo minha história, porém usando um personagem. Só que aí tá tendo uma que acaba escrevendo demais. Detalhes ou palavras a mais pra rimar na outra linha. Aí ele fala assim... E daí ele vai falar o quê? Pera aí. Ele vai falar aqui... Ele vai falar aqui... Gostaria de acompanhar... Não, não, não. Já foi. Como diminuir isso? Ou tipo, falar menos, mas mesmo assim passar o que dizer. Pô, é interessante. É, o Fractal tá namorando e soltou um som subterno, um término que ele começou antes de namorar. Caralho, que paradoxo, velho. É... O rapper é um personagem. O rapper é um... O rapper é um eu lírico. Que deve ser explorado. Cara, o que o Logan perguntou praticamente aqui é assim, cara. Como melhorar o seu poder de síntese? Como melhorar o seu poder de síntese? Como melhorar o poder de síntese no rap? Tem uma música do... Do Emicida, que ele fala assim... É... Focado no sei o quê, não sei o quê, no universo. Concentrado. Pois tudo tem que caber num só verso. Ele fala alguma coisa assim, cara. Ele fala alguma coisa assim, tipo... Que ele tá focado em todo o universo. Porque no fim das contas, tudo tem que caber num só verso. Falei, caraca, velho. Ele sintetizou uma das principais dores de ser um MC. Que é, cara, como você falar o máximo possível no menor espaço. É... Eu chamaria... Eu usaria isso como síndrome de Twitter, tá ligado? Como falar o que tem... O que tem que ser dito em poucos caracteres. Cara, isso aí é... É poder de síntese, né? É o poder de você... Trazer a... A melhor mensagem com o melhor impacto no menor número de palavras possível. Cara, isso é treino. É treino do formato de como você escreve. E... O jeito de você treinar como você consegue entregar a melhor mensagem com o melhor impacto no menor espaço é fazer várias versões do mesmo texto. Cara, pega dois versos, faz. Pega uma estrofe. Tenta diminuir. E pra dois versos. Fez dois versos grandes? Tenta fazer dois versos menores. Puta, é... Isso aqui vai fazer sentido lá embaixo? Joga o sentido já pra cima. Puta, mas já revelou de cara. Já estragou. Puta, tenta jogar o... O sentido pra baixo. Mas não deixar ele tão longe do que vem em cima. Puta, deixa eu ler tudo. Deixa eu ver aqui quais palavras eu... Eu posso trocar por sinônimos que são menores. O que dessas linhas aqui não tá me ajudando a chegar onde eu quero? Puta, isso aqui... Se tivesse aqui ou não tivesse, tá indiferente. Vou riscar. Puta, isso aqui também. Tipo, com isso ou sem isso, não vai diferenciar em nenhuma. Risco? Puta... Isso que sobrou aqui é a mensagem que eu quero passar. Deixa eu extrair ela. Puta, é isso aqui. Como eu deixo isso aqui mais interessante? Deixa eu fazer mais uma ou duas versões. Puta... Dessas três versões, acho que a segunda ficou melhor. Então, a segunda é que vai. Faça várias inversões na mesma estrofe. Tentando deixá-la cada vez com mais impacto. Cada vez com a mensagem mais foda e menor. Beleza? E aí? Acho que é isso, né, pessoal? É, eu acho que eu... Estamos aí a... Faltam seis minutos. Essa foi a nossa live sobre criatividade no rap. Obrigado aí por quem colou. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, nós temos seis minutos. Perguntas, considerações. Dá o papo. Valeu, zona 9 e meia. Tamo junto. Salve, fractal. Trocou de conto sem querer? O louco, mano. Ai, ai. Curtam... Quem for assistir depois, eu estiver assistindo agora aí. Fora aí o fractal. Depois curta aí o clipe dele novo. Vai lá no... Do jeito que tá aí, zona 9 e meia. Você digita lá no YouTube, canal zona 9 e meia. O último clipe lá. Parabéns aí pelo clipe, fractal. Vai percutir o legal, hein, mano? Parabéns. Da hora mesmo. Valeu, Loga. Cara, eu não me acho bom em se sintetizar. Eu acho que eu sou como na vida real. No rap, eu também sou um pouco prolixo. Eu dou voltas em volta do tema e acabo não conseguindo usar poucas palavras pra dizer o que eu quero dizer. Acabo falando demais. Esse é o meu mal no rap. E fora do rap. Pupino do menino é foda. Sensacional. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero aí que tenha sido proveitoso pra vocês. Pra mim foi bem massa esse assunto aí. E tamo junto. Um abraço. E aí E aí E aí E aí